Pessoal, quem fala aqui é o presbítero, conferencista Tenório Cavalcante, estamos na ação social, aqui com escovinha, alisamento, corte de cabelo, os irmãos estão trabalhando, daqui a pouco estaremos fazendo entrevista com eles também, mas está ao meu lado aqui, é o presbítero da igreja e dirigente aqui da base do UNA, da igreja Pentecostal Assembleia de Deus, esse homem de Deus, irmão Denilson, Deus abençoe o senhor cada dia mais nesse ministério, mas qual a importância desse trabalho de ação social para o senhor que está sendo realizado hoje na congregação do que o senhor dirige? A paz do senhor, meu irmão, para mim é uma honra, eu vejo ser realizado as promessas de Deus na minha vida, e vendo assim, Deus falava para mim há 10 anos atrás, quando me converti, dizendo que eu iria estar na frente de uma obra, cuidando de pessoas necessitadas, pessoas feridas, pessoas que iriam precisar de ajuda, e eu vejo as coisas de Deus se realizar em minha vida, através dessa obra, o qual o senhor me chamou, para ajudar as pessoas carentes, e até ao vir ao caminho, o meu irmão perguntou, irmão, por que ali no Marroco ou não no centro? Não, Deus quer que a gente comece pelas partes mais humildes, eu vou falar um abraço de irmão, que é onde Jesus foi procurar primeiro os pobres, os humildes, para que assim nós venhamos estar dando assistência a ele, e isso aí é um trabalho honroso, gratificante, que as vidas estão sendo cuidadas, estão sendo alimentadas, espiritual e também material, é o que Deus quer que nós venhamos fazer, não somente o espiritual, mas também o material que eles precisam. Presbítero Denilson, o senhor faz parte de que ministério, e que igreja está tendo essa iniciativa de fazer essa ação social com o povo mais carente? Irmão, nós fazemos parte da Igreja Pentecostal, a Assembleia de Deus, aqui na Vasa de Luna, onde nós estamos aí anunciando, divulgando o trabalho de Jesus Cristo, o ID do Senhor, pregar a salvação, e assim estar ajudando o próximo, e essa é a nossa missão, de estar cuidando da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, enquanto ele voltar. Amém. Então, muito obrigado, Presbítero Denilson, Deus te abençoe, abençoe cada dia mais a sua família e o seu ministério. A paz do Senhor. Amém.